Rai, eu vou fazer duelo com o cara ali. Rai, eu quero fazer a batalha. Toma, eu quero batalha. Estou com ponto. Tu vai ver como... Boa! Eu vou acabar com ele. Ai, eu vou acabar com ele. Estou com 3 pontos. Bora lá. Nossa, ele tirou muita vida minha. E que é isso aí? Quanto você vai ver agora Ganhei dele